Em nome do pai que me criou, em nome do filho, em nome do filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria Grion de Montfort, rogai por nós. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Capítulo 2, parte 3 A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Papel especial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apregassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o aeropagita, o confirma numa página que nos deixou e em que diz Quando a viu, tê-la-ia tomada por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável. Se a fé em que estava bem confirmado, não lhe ensinasse o contrário. Mas, na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Sobre a beleza de Maria, é que as pessoas ficariam confusas, a teriam como divindade se ela tivesse sido revelada como ela é na época de Jesus. Seria tipo assim, tiraria o foco de Jesus. E não era essa a intenção. A gente tem que lembrar que, quando Jesus veio, hoje a gente sabe o que Ele veio fazer. A gente já recebeu o Espírito Santo, a gente tem a mente aberta para receber as verdades. Mas, quando Ele veio, não era assim. Então, os apóstolos, as pessoas tiveram contato com Ele, conviveram com Ele, comeram com Ele, mas não entendiam ainda o que Ele tinha vindo fazer. reconheciam como Filho de Deus, mas ainda não tinham a inteligência ainda aberta. Não tinham o Espírito Santo. Então, tinha que ser... Jesus explica isso no Livro do Céu. Eu não consegui achar o trecho, mas por que Ele revelou, por exemplo, a Luísa perguntou para Ele por que Ele não revelou esse dom da Divina Vontade, não falou sobre a Divina Vontade quando Ele veio. Ele falou que era por isso, porque Ele tinha que explicar uma coisa de cada vez. a gente tem dificuldade para entender. Seria muita coisa na cabeça das pessoas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo para entender tudo. Eles já não entenderam muita coisa. quando Jesus morreu, mesmo depois que os apóstolos não entenderam, depois de ter passado tanto tempo com Ele, de Ele ter falado claramente que ia morrer, e muita gente não... e eles não entenderam. O próprio Pedro negou Jesus. Então, assim, a gente tem muita limitação para entender essas coisas do céu. Jesus fala, né, se vocês têm dificuldade para entender as coisas da terra, imagina as coisas do céu. Então, por isso que foi devagar. Sobre a beleza de Maria, Jesus fala para Valtorta. Tem um capítulo... Eu vou tentar colocar no grupo o capítulo que Ele fala sobre a beleza dela. É encantador Ele falar. E eu vou ler também um trecho do livro A Virgem Maria e o Diabo nos exorcismos, nos exorcismos de um padre exorcista, Francesco Bamonte. O demônio declara a beleza de Maria. Vou ler. Só um minutinho. Vixe, eu separei aqui, não estou achando. Esse livro é maravilhoso. Depois a gente vai ler ele todinho. Esse livro foi um achado. Ele não... Eu não encontro... Eu não encontro ele em qualquer lugar. Eu consegui comprar pela internet, na livraria Paulinas, mas foi... Foi... Na internet ele veio de Portugal. Acho que aqui no Brasil não tem. Eu não estou encontrando que ele fala sobre a beleza de Maria. Depois eu vou achar e leio pra vocês sobre a beleza de Maria. Mas... Tem aqui, eu sei que tem. Eu separei e agora não acho. Depois eu procuro de novo. E coloco aqui, vamos continuar. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Então, agora, nos últimos tempos, ele vai revelar tudo o que ela é. Porque ficou tudo oculto. Ela é um mistério. Eu acho que tudo... Não vai ser revelado tudo, tudo, tudo agora. Mas vai ser o suficiente pra... Fazer a missão que ela tem, né? Da santidade dos últimos tempos. Do combate. Primeiro. Porque ela se ocultou neste mundo e por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. A gente vê que na Bíblia... Na Bíblia, não fala muito de Maria. Se a gente for tentar conhecer, entender Maria pela Bíblia, não tem muito, porque ela ficou oculta na Bíblia. Muita gente, ainda... Muitos protestantes, pegam a Bíblia, porque não leem da forma correta, pra dizer que Jesus não tava nem aí pra Maria, porque chamava ela de mulher. Então, assim, mas se a gente ler a Bíblia de forma coerente, a gente vê que tem Maria na Bíblia, mas não explicitamente. Mas ela fica oculta. E agora ela vai ser revelada. Porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo, pela graça, como no céu, pela glória, Ele quer que por ela, os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Então, através de Maria, nós vamos louvar e glorificar a Deus e reconhecê-Lo, através dela. Visto ser ela, a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Pois que a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para ir a Jesus Cristo e encontrá-Lo plenamente. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-Lo. Quem encontrar Maria encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja, mais do que nunca, conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Jesus deixa em vários trechos escritos do livro da Luísa que Ele depositou tudo em Maria. Ele confirma claramente o que São Luís fala, de que tudo vem dela. Tudo. Ele depositou toda a vida dEle, todos os frutos da redenção em Maria. E quem a ela recorrer vai para encontrar a vida que é Ele, é por ela. Depois eu vou deixar aqui os trechos que falam isso. E... isso é muito claro no livro do céu. Está tudo depositado nela, como se fosse num banco. Então, para chegar à Santidade, para receber essa vida, tem que passar por ela, obrigatoriamente. Está tudo nela. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar, como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Imagina, que misericórdia que ela vai ter aos que voltarão ao seio da Igreja Católica. Ela é mãe, gente. Ela perdoa todo mundo que blasfemou contra ela. E ela vai receber amorosamente. É o que Jesus fala. Tudo que Ele é por natureza, ela é por graça. Então, Maria não fica guardando ressentimento e vai ficar chateada e se a pessoa se converte em uma pessoa que blasfemou contra ela, ela vai ficar chateada e não vai receber a pessoa de jeito nenhum. Ela ama todos os filhos dela. Jesus confiou todos, 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 todos a ela. Não excluiu ninguém. Então, quando a pessoa vier arrependida, ela vai receber igual o pai recebe o filho pródigo e faz festa e ama, ela vai fazer do mesmo jeito. Então, a gente também, quando a gente pensa que a gente vê uma pessoa blasfemando contra ela, claro que a gente não gosta, porque a gente ama a nossa mãe, a gente não quer ver uma pessoa falando mal dela, blasfemando, quebrando a imagem dela, mas a gente tem que pensar o seguinte, ela mesma perdoa, ela mesma ama, então a gente tem que rezar por essa pessoa para que ela enxergue a verdade. O inimigo trabalha dia e noite para fazer acontecer essas blasfêmias e a pessoa acaba se deixando levar pelas conversinhas dele. Eu vou ler a parte do demônio sobre a animidade de Maria, da descendência dela e do demônio no livro do Francesco Balmonte. Em força que se converterão e voltarão ao ser da igreja católica, em força contra os inimigos de Deus, ela deve brilhar em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, sismáticos, malmetanos, judeus e ímpios e empedernidos, que se revoltaram terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhes forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão por seus interesses. Então, nos últimos tempos na tribulação, os inimigos de Jesus vão se levantar contra os filhos de Maria e ela vai derramar muitas graças nesses que forem fiéis, que continuarem fiéis. porque assim, não vai ser na tribulação para a gente não negar Jesus Cristo quando a gente estiver sendo perseguidos, os cristãos perseguidos, tem que ter muita graça derramada na gente para a gente não negar porque sob ameaça a gente pode negar igual o o Pedro quando viu Jesus Cristo preso ele pensou humanamente ele não tinha recebido ainda o Espírito Santo então ele negou quando ele viu o que aconteceu com Jesus ele pensou vai acontecer o mesmo de ter pensado vai acontecer o mesmo comigo a gente vai ser perseguido depois que ele morrer eles vão vir atrás da gente aí ele falou eu não estava com ele eu não conheço mas é porque ele não tinha o Espírito Santo ainda mas a gente vai ter uma abundância de graças se a gente for fiel os filhos de Maria vão ser Maria vai colocar na nossa mão a arma para lutar então a gente não tem que ter medo medo da tribulação tem que confiar confiar muito 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 em Maria ela é a nossa arca nosso refúgio ela que vai nos instruir sétimo Maria deve ser enfim terrível para o demônio e seus sequazes como um exército em linha de batalha principalmente nesses últimos tempos pois o demônio sabendo que bem que pouco lhe resta para perder as almas redobra cada dia seus esforços e ataques suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria que mais trabalho lhe dão para vencer então ele vai vir com tudo para os filhos de Maria porque esses é que dão trabalho para ele o Jesus fala no livro do céu que os filhos da divina vontade que já renunciaram sua vontade que vivem plenamente a divina vontade não tem esse esse embate com o demônio frente a frente mas os que não são os filhos de Maria os consagrados que não se consagraram não consagraram a sua vontade não renunciaram a sua vontade vão ser vão ter esses embates mas a gente eu penso assim que né quando vier o aviso o aviso da iluminação das consciências vamos receber essas verdades que a gente tem que entregar a nossa vontade e eu penso que todos os filhos de Maria todos os consagrados vão entender plenamente o aviso e vão aceitar porque já foram instruídos por ela já são filhos dela já vivem são amamentados por ela parágrafo 51 é principalmente é principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias até o reino do anticristo que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que deslançou contra a serpente no paraíso terrestre vem a propósito explicá-la aqui para a glória da santíssima virgem salvação de seus filhos e confusão do demônio porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua posteridade e a posteridade dela ela te pisará a cabeça e tu armará as traições ao seu calcanhar uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu inimizade irreconciliável que não há não só há de durar mas aumentar até o fim a inimizade entre Maria sua digna mãe e o demônio entre seus filhos e servos da santíssima virgem e os filhos e secazes de Lúcifer de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio ele lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente tanta força para vencer esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que ele inspira todos os anjos e homens e em certo sentido o próprio Deus eu vou ler daqui a pouco o que o demônio fala sobre isso ele mesmo confessa isso que o São Luís está falando não que a ira o ódio o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que o da Santíssima Virgem pois as perfeições de Maria são limitadas mas em primeiro lugar Satanás porque é orgulhoso sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus cuja humildade humilha mais que o poder divino segundo porque Deus concebeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que como muitas vezes se viram obrigados a confessar eu vou ler para vocês ele mesmo confessando pela boca dos possessos infunde-lhe mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos olha a importância de rezar de ser devoto de Maria um suspiro que Maria der para a sua alma se você tiver em em tentação muito grande em perigo de cair em pecado e você for um filho de Maria devoto de Maria e pedir a ela com muita fé Ave Maria me socorre um suspiro dela se ela pensar em você e suspirar já é uma ameaça tão grande ao demônio mais do que se você pedir o seu santo de devoção para rezar o terço lá no céu por você que seja o Padre Pio que é o terror dos demônios que ele ele confessa nesse livro também que o Padre Pio dá muito trabalho para ele mas ele fala do que o Padre Pio demonstra trabalho para ele do que São Miguel mas um suspiro de Maria é muito mais do que as orações de Padre Pio Parágrafo 53 O que Lúcifer perdeu por orgulho Maria ganhou por humildade O que Eva condenou e perdeu pela desobediência salvou Maria pela obediência Eva obedecendo a serpente perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal Maria por sua perfeita fidelidade a Deus salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus Meu Deus é muito lindo esse trecho aqui vai falar também do orgulho de Lúcifer porque a gente tem que entender desculpa entender a queda de Lúcifer se a gente entende por que Lúcifer caiu como Deus criou ele e o que ele fez por que ele caiu por que ele é orgulhoso por que ele é soberbo a história do porquê que colocou lá no a Linude colocou um trecho a Cíntia colocou um trecho sobre o porquê mas Deus sabe por que eu estou falando isso é difícil não falar por que é porque Jesus colocou lá no livro da Luísa Jesus fala que o porquê é diabólico a gente fica questionando as coisas mas ele fala no sentido assim de você questionar por exemplo se você está doente se você perde um filho e você fica mas por que Deus tirou meu filho por que Deus me deu essa doença por que Deus fez isso comigo nesse sentido né mas eu falei no sentido assim de da gente entender a queda de Lúcifer e no no livro da Mística Cidade de Deus no livro um explica direitinho Deus fala direitinho como ele criou Lúcifer como ele caiu as razões por que ele caiu mas aqui no livro do Francesco Balmonte também explica uma parte eu vou ler pra vocês pra gente entender por que existe essa inimizade entre a serpente e Maria já foi antes da não foi lá na hora do Jardim do Éden lá que 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 Eva caiu na conversa que Deus falou isso já foi antes ele só expressou isso na Bíblia naquele momento mas essa inimizade já existia antes a alma de Maria já foi criada bem antes da de Eva e de Adão parágrafo 54 Deus não pôs somente inimizade mas inimizades e não somente entre Maria e o demônio mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio então colocou inimizade entre Maria e a serpente e entre os filhos de Maria e os filhos da serpente na descendência deles quer dizer Deus estabeleceu inimizades antipatias e ódio secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos e os filhos e escravos do demônio não há entre eles a menor sombra de amor nem correspondência íntima entre uns e outros os filhos de Belial os escravos de Satã os amigos do mundo pois é a mesma coisa sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem que pertencem à Santíssima Virgem como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Exaú seu irmão Jacó figurando os réprobos e os predestinados mas a humildade a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça sede de todo orgulho a cabeça é a sede de todo orgulho em nós também não só em Lúcifer ela descobrirá sempre sua malícia de serpente desvendará suas tramas infernais desfará seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos nesse tempo que a gente está vivendo agora quando Satanás começa a armar as incídias ao seu calcanhar isto é aos seus humildes servos aos seus pobres filhos os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas a gente pergunta por que de novo por que por que Deus me escolheu para conhecer a divina vontade eu que sou tão humilde desconhecido eu não sou nada é por isso mesmo porque o calcanhar é o órgão mais mais o que desconhecido do corpo ninguém nem lembra que tem calcanhar e quando fala quando Deus falou do calcanhar é os filhos humildes de Maria é esses filhos mesmo que ela quer humildes igual ela Maria venceu Satanás pela humildade então Deus não ia escolher pessoas que não fossem humildes para ser filhos da divina vontade para conhecer a divina vontade para ser servo de Maria tem que ser humilde mas humilde não é humilde aos olhos humanos é humildade aos olhos de Deus eu vou ler aqui no livro o que é humildade de Maria e é assim os filhos de Maria humildes como ela eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como o calcanhar calcados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo diante do mundo serão quem esses filhos de Maria desconhecidos ninguém nem conhece desprezados pelo mundo ocultos mas em troca eles serão ricos em graça de Deus graças que Maria lhes distribuirá abundantemente serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus diante de Deus mas diante dos homens ninguém vai ver a santidade dessas pessoas desses filhos diante de Deus só Deus vai que saber diante do mundo não é nada não é ninguém não é conhecido ninguém sabe o que se passa no interior dessa alma superiores a toda criatura por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo poder divino que com a humildade de seu calcanhar em união com Maria esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo o zelo ativo o zelo que a gente tem que os filhos de Maria tem com Jesus gente é uma coisa impressionante o zelo com a Eucaristia a reparação que o filho da divina vontade faz o tempo todo o filho da divina vontade vive para amar Jesus e viver a sua vontade não faz mais nada além disso um filho da divina vontade só pensa em amar Jesus não pensa mais em si quando reza o que o filho da divina vontade faz quando reza fica pedindo pedindo coisas para si não nem lembra que existe só pede a salvação das almas mas porque ama as almas com amor humano não porque sabe o quanto uma alma é cara para Jesus e por causa disso a gente daria o sangue para salvar uma só alma por amor a ele não por amor a nós um filho da divina vontade não se apega com amor humano a ninguém se pede a conversão de uma pessoa pede por amor a Cristo porque sabe que aquela pessoa é caríssima para Jesus saiu da mão dele que ele ama aquela pessoa mais do que a gente pode imaginar que ele daria a vida que ele morreu na cruz se fosse preciso para salvar uma só alma ele faria ele fala isso no livro das 24 horas da paixão só uma alma ele faria tudo o que ele fez ele falou no livro da Val Torta que se fosse ele pediu para o pai a alma de Judas e ele falou que ele sofreria o dobro só para salvar a alma dele então ele ama as almas é uma coisa assim que a gente não consegue compreender esse amor então o filho da divina vontade vive desejando o que Jesus deseja que é o que salvar as almas tudo que a gente faz é para salvar as almas para Jesus e reparar o coração dele um filho da divina vontade vai numa adoração ao Santíssimo ele adora o Santíssimo o dia inteiro pense em Jesus o dia inteiro conversa com ele o dia inteiro tudo que o mundo está fazendo a gente faz o contrário porque o mundo está distraído pensando na economia no arroz que está caro nas coisas que estão caras na comida a gente pensa assim nem lembra disso a gente fala meu Deus se for da tua vontade que eu passe fome que eu não preciso nem comer mais ai meus filhos eu morrer de fome não importa se meu filho morrer vai ficar com o Senhor vai estar bem vai estar seguro a gente não se apega a nada 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 esse é o zelo o zelo pela honra pela honra de Deus pela glória de Deus a gente pensa em Deus pensa em reparar Deus enquanto todos estão desesperados pensando nas suas próprias vidas querendo salvar a sua própria vida querendo que a pandemia acabe para que volte a sua vida normal a gente está pensando Senhor o que eu posso fazer para te ajudar o Senhor está sofrendo eu sofro no seu lugar um pouco eu vou fazer aqui uma corrente uma coroa de flores ao seu redor para nenhuma ofensa chegar ao seu ouvido quem é que está pensando assim quantas pessoas pensam desse jeito quantos vão ao Santíssimo para pedir para pedir consolo para pedir alívio e a gente vai para falar Jesus eu estou aqui para te consolar porque eu sei o quanto o Senhor sofre nesse sacramento que tudo que o Senhor sofreu o Senhor sofre aí todos os dias por mim o Senhor está aí por mim por amor a mim então eu vim te trazer meu amor minha adoração minha companhia às vezes a gente fica lá sem falar nada só pertinho dele só para fazer companhia para ele porque a gente sabe das dores dele e a gente vive assim o zelo é isso é desses últimos tempos desses santos dos últimos tempos os apóstolos os apóstolos dos últimos tempos parágrafo 55 Deus quer finalmente que sua mãe Santíssima seja agora mais conhecida mais amada mais honrada como jamais o foi e isto acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso com o auxílio do Espírito Santo a prática interior e perfeita que eles indicam a seguir ele vai indicar para a gente fazer no tratado a gente viver por Maria entregar tudo para ela os nossos atos a nossa vontade a gente não tem mais vontade quem é filho de Maria que pratica o que São Luís fala o que esse filho faz se ele recebe uma indulgência por exemplo tem um dia da igreja que tem uma indulgência plenária você pode pagar todas as suas culpas do purgatório o que você faz mãe aqui essa indulgência é sua isso é desapego total de você mesmo você pensar assim eu estou abrindo mão da minha salvação da minha indulgência de pagar os meus pecados para dar para outra pessoa isso é o amor dos amores é o desapego do desapego você desapegar de uma indulgência o filho do tratado que faz a consagração e que vive plenamente o que está falando faz isso não tem mais para você é para Maria tudo é dela e aí você pensa e eu vou ficar vou ficar sem você não pensa mais em você não existe mais eu é tudo ela e você confia nela ela é sua mãe ela quer o melhor para você é confiar cegamente toma mãe eu estou rezando esse rosário nas intenções da senhora mas a gente vai conhecendo a mãe e sabe o que ela quer a gente sabe que ela quer salvar as almas então a gente reza no fim das contas pela salvação das almas pela vinda do reino para reparar o coração de Jesus porque a gente sabe que o que ela mais quer na vida é que o filho dela seja amado então a gente vive para isso salvar as almas amar Jesus e pedir que venha logo o reino e se a observarem com fidelidade verão então claramente quando lhe permite a fé esta bela estrela do mar e chegarão a bom porto tendo vencido as tempestades e os piratas conhecerão as grandezas dessa soberania e se consagrarão inteiramente a seu serviço como súditos e escravos de amor experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amalarão ternamente como seus filhos estremecidos conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem de auxílio e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo reconhecerão que ela é o meio mais seguro mais fácil mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo e se lhe entregarão de corpo e alma sem restrições para assim também pertencerem a Jesus Cristo aí a gente vai quem pratica essa devoção aqui do tratado acaba chegando nos 31 dias com Maria no reino da divina vontade e fala pra Maria mãe eu sou sua faz da minha alma o que o Senhor quiser eu não tenho mais vontade eu te entrego a minha vontade a única coisa que restava em mim era a minha vontade e eu te entrego porque contratada a gente entrega desapega do mundo mas a gente não tem eu não tinha esse conhecimento da vontade humana nem sabia nem tinha prestado atenção nisso aí ela me conduziu minha filha tá faltando uma coisa a mais importante de todas entrega sua vontade pra mim e aí você ama tanto toma mãe você ama e conhece o mal que a vontade humana faz você entrega na hora nos 31 dias com Maria se você faz e medita você não tem dúvida não mãe toma faz o que a senhora quiser da minha alma eu sei eu confio na senhora eu te amo e a gente que é filho dela da divina vontade tá o tempo todo entregando todos os atos do dia pra ela minha mãe eu te amo e tu me ama dá-me um gole da divina vontade para a minha alma me abençoa para que todas todas as minhas ações todas sejam feitas diante de vossos olhos maternais a gente entrega nossa vontade pra Jesus através do coração dela vem Senhor na tua divina vontade te entrego a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade por meio dela mas quem serão esses servidores esses escravos e filhos de Maria serão quem serão serão ministros do Senhor ardendo em chamas abrasadoras que lançarão por toda a parte o fogo do divino amor é o que eu disse a gente ama somos fogo a gente está incendiado de amor o dia inteiro por Jesus e a gente incendeia o mundo com esse amor porque a gente reza em nome de toda a humanidade a gente vai consagrar a humanidade a gente espalha o amor sem ver a gente não vê como que acontece isso a gente está na vontade de Deus a vontade de Deus abrange tudo todas as criaturas serão flechas agudas nas mãos de Maria toda poderosa pronta a traspassar seus inimigos serão filhos de Levi bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus que levarão ouro do amor no coração ouro do amor no coração o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo e para os grandes os ricos e os orgulhosos do mundo um odor repugnante de morte meu Deus os filhos de Maria passarão pela tribulação passarão serão purificados no fogo da tribulação Jesus faz no livro do céu que a mortificação o sofrimento atrai Deus de uma forma que ele fica louco pela alma imagina uma alma que passar pela tribulação e passar com resignação aceitando que é tudo vontade de Deus com amor que vai se mortificar isso vai ficar gravado na nossa alma a nossa alma vai ter essas marcas a marca da mortificação do sofrimento da cruz vai nos deixar espelhos de Deus porque Jesus vamos ser cópias de Jesus porque ele passou por tudo isso nós vamos passar e vamos sair a imagem semelhança de Deus vamos sair com o odor de Jesus Cristo serão nuvens trovejantes desvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo basta uma uma inspiração do Espírito Santo ele já está atendendo que sem apegar-se a coisa alguma nem se admirar de nada nem se preocupar derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna quem é filho de Maria ele está falando aqui de pessoas que não se apegam a coisa alguma o que Jesus está fazendo com os filhos da divina vontade renuncia a tudo tudo renuncia a você mesma seu amor próprio as suas paixões não é só renunciar de bens materiais não ele vai fazendo um trabalho na nossa alma com os escritos da Luisa que você não se apega nem a você mesmo mais não se apega a emprego a carro a casa a filha a ninguém não que a gente não ame nossos filhos amamos com o amor de Jesus pensamos na alma deles na alma se Jesus falar seu filho vai antes de você amém ele vai estar seguro porque a tribulação não vai ser brincadeira de criança não vai ser feio o negócio vai ser e aí quem está sendo levado agora glória a Deus vai ser poupado Jesus está levando muita gente gente que não vai suportar a tribulação os dez segredos de mediogore não é brincadeira gente não estou falando isso para assustar vocês filho de Maria não se assusta com nada está escrito aqui sem se apegar a coisa alguma e nem se admirar de nada não admira porque Jesus já tinha falado que ia acontecer no livro do céu ele falou os castigos as ameaças vou purgar a terra vou purificar tudo então o filho quando chegar ô papai você chegou eu estou eu estou entendendo o que está acontecendo no mundo o senhor já tinha me explicado né pai o que ia acontecer que o senhor ia purificar a terra para vir o seu reino o que o filho da divina vontade vai fazer o filho de Maria aleluia senhor está vindo o reino porque o senhor disse né que ia purificar e depois ia vir o reino então está chegando a gente olha para a coisa boa não se admira com nada a gente já sabia é trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo fustigarão demônios seus asseclas para a vida ou para a morte traspassarão lado a lado com a espada dos dois gumes da palavra de Deus todos aqueles a quem foram enviados da parte do altíssimo todo mundo que chegar perto da gente a gente vai ter a palavra de Deus na ponta da língua não vai falar mais outra coisa tudo que está no nosso coração é a palavra de Deus hoje a gente já faz isso hoje eu não consigo conversar com a pessoa a maioria das conversas pode dizer só se a pessoa for muito fechada mas se a pessoa me der uma abertura se ela me der uma abertura para dizer alguma coisa sobre Deus eu já falo um monte de coisa e a conversa vira só Deus eu fui fazer minha unha essa semana a manicure já começou a falar de Deus e que tinha perdido o filho o sobrinho assassinado ah mas eu falei passei o tempo todo no final das contas ela falou eu vou fazer as 24 horas da paixão vou à missa vou me confessar eu estou precisando mesmo disso é sim o filho da divina vontade ele não perde a chance de falar do pai da verdade serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos e o senhor das virtudes lhes dará a palavra e a força lhes dará a palavra isso que eu estou falando a gente não precisa se preocupar mas eu não sei a bíblia de qual eu não me preocupe com isso não me preocupe com nada me preocupe em amar a Deus viver a sua vontade se consagrar e ele vai te preparar ele que vai te dar as armas se você precisa confiar nele querer muito ser esse filho ele vai te dar a palavra e a força para fazer as maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos dormirão sem ouro nem prata sem nada do mundo não tem a gente vive para Deus e o que é melhor sem preocupações não preocupa com nada sabe por que? o máximo que pode acontecer com a gente é nossa carne mortal mas se a gente for se acontecer alguma coisa na tribulação a gente for se a gente morrer acontecer qualquer coisa viver para a gente é Cristo e morrer é ganho é lucro ler a carta de São Paulo é aquilo que o filho da divina vontade vive não tem medo na morte a morte atrai porque a gente sabe que a gente morre a gente vai para o céu aleluia papai cheguei ufa foi difícil foi sofrido mas eu lutei eu estou aqui toda despedaçada me cuida papai que eu estou foi difícil glória a ti mas eu cheguei não tem medo da morte é difícil o mundo acha uma loucura uma loucura quem ouviu falar nisso está louca é assim a inimizade entre os filhos do mundo e os filhos de Deus eles não conversam a conversa deles não bate um não entende o outro um filho do mundo ouviu falar isso está doida está doida ele está preocupado é com a bolsa de valores é com o emprego é com ganhar dinheiro é com ficar mais bonito é com cirurgia ele está preocupado com a academia que ele vai fazer ele está preocupado com o corpo dele meu Deus minha barriga de tanquinho eu quero minha barriga de tanquinho ele está preocupado é com isso com a vaidade as lives no youtube de Gustavo Lima é isso que ele está preocupado passa o dia se não estiver trabalhando passa o dia vendo filme e preocupado que hora que vai ser a live do sertanejo eu não consigo mais eu tinha um grupo de amigas que só falava de live de Gustavo Lima e de não sei o que era o dia inteiro o grupo tinha mil mensagens por dia falando dessa live eu falei meninas eu amo vocês eu gosto de vocês somos amigas mas eu não consigo mais ficar aqui no grupo eu não consigo mais acompanhar a conversa de vocês e eu vou sair do grupo eu estou no particular eu gosto muito de vocês mas eu não consigo mais eu preciso de um tempo eu preciso de um tempo eu não consigo mais é muita mensagem eu não estou conseguindo acompanhar é isso aí não consigo é sem preocupações no meio das dos no meio dos dos padres e o que é melhor sem preocupações no meio dos outros padres eclesiásticos eclesiásticos e clérigos e no entanto possuirão as asas prateadas da pomba para voar com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das armas aonde os chamar o Espírito Santo deixando a possuir nos lugares em que pregarem o ouro da caridade que é o cumprimento da lei não está preocupado com nada só quer fazer a glória de Deus não preocupa com nada o filho de Maria aquele filho da divina vontade filho de Maria não está preocupado com nada onde Deus chamar ele está pronto para ir eis-me aqui Senhor para fazer a vossa vontade o que queres de mim Jesus estou aqui prontinho para fazer o que o Senhor quiser é assim não resiste a nada aceita tudo confia no Pai cegamente é uma criança o filho é criança a criança ela não ela não fica perguntando a criança obediente né ela só vai ela confia no Pai ela ama o Pai ela sabe o que o Pai está fazendo não fica nem perguntando muito por que Pai que eu tenho que fazer isso não Pai o Senhor quer que eu faça sim o Senhor sabe o que é melhor para mim eu vou fazer sem questionar o filho não tem medo do Pai porque tem gente que tem medo de Deus que não se aproxima de Jesus Cristo porque Ele é a Suprema Majestade o Rei dos Reis mas a criança não tem noção de que Ele é desse jeito a gente sabe que Ele é mas uma criança não tem medo de se aproximar do trono de Deus não tem medo porque ela imagina uma criança aqui humana se por exemplo eu colocar meu filho de dois anos lá na frente lá na sala da Rainha da Elizabeth você acha que meu filho vai ter vergonha de se aproximar dela de ir lá e pegar na roupa dela e puxar a roupa dela tirar a coroa da cabeça dela e brincar com ela não vai ele não tem noção e a gente é filho de filho é assim por exemplo se eu fosse vamos supor se eu fosse Rainha meu filho ia ter vergonha de chegar perto de mim do meu trono se eu tivesse sentado no trono não ele ia ficar no meu pé lá puxando minha roupa pegando minha coroa tirando minha coroa me beijando é assim que o filho faz que a criança faz com Jesus a mesma coisa o que não é filho tem vergonha de se aproximar não é muito nossa aquele trono maravilhoso tem vergonha criança não tem o filho não tem porque é o pai que está lá sentado então não tem vergonha é assim que vive o filho de Deus sabemos enfim que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo andando nas pegadas de sua pobreza e humildade do desprezo do mundo e caridade ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade conforme o Santo Evangelho e não pelas máximas do mundo sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma sem poupar escutar ou temer nenhum mortal por poderoso que seja terão na boca a espada de dois gumes da palavra de Deus em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz na direita o crucifixo na esquerda o rosário no coração os nomes sagrados de Jesus e de Maria e em toda sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo o que o filho da divina vontade carrega? as marcas da paixão as horas da paixão todos os dias medita a paixão de Jesus a paixão de Jesus está na cabeça do filho da divina vontade e o rosário na mão de um lado a paixão do outro o rosário reza o texto todos os dias em nome de toda a humanidade pela salvação de todas as almas reza por todos coloca o selo da divina vontade em todos une todos os textos e entrega a Deus está aqui Pai todos os textos rezados na face da terra eu entrei na sua vontade coloquei o selo da divina vontade neles e te entrego como se todos tivessem rezado na divina vontade faz as horas marcas da paixão em nome de todos pede a salvação de todos a libertação das almas do purgatório e essa paixão fica na alma marcado o sofrimento a cruz está no coração do filho da divina vontade Jesus deixa as marcas da paixão dele ele fala que quem reza as 24 horas é como se ele mesmo tivesse vivendo aquele momento ali naquela pessoa quem vive na vontade divina e faz as 24 horas da paixão Jesus vem sofrer naquela pessoa naquele instante que a pessoa está rezando eis os grandes homens que hão de vir suscitados por Maria em obediência às ordens do Altíssimo ele que falou Maria suscita pra mim esses santos dos últimos tempos é você que vai fazer para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios dos idólatros e dos malmetanos quando e como acontecerá só Deus sabe quanto a nós cumpre calar-nos orar suspirar e esperar calar São Luís no céu contemplando este momento chegou São Luís estão aqui Jesus derramou o dom da divina vontade em Luísa e agora desde que foi derramado estão sendo formados esses filhos da divina vontade esses santos dos últimos tempos São Luís não viu aqui enquanto ele estava vivo mas ele está vendo lá do céu a profecia se cumprindo que ele escreveu São Luís Maria rogar por nós agora eu vou ler a parte do livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos vou ler uns trechos para não ficar muito grande porque o nosso áudio já ficou bem longo hoje então Lúcifer ele não aceitou o projeto da encarnação ele não aceitava que Jesus que Deus se encarnasse vestisse carne humana ele não aceitou esse foi o motivo da queda dele eu não vou ler tudo depois a gente vai ler esse livro todo mas quem quiser saber mais sobre isso se quiser me chamar no particular eu posso ler tudo sei lá mas ele fala aqui num exorcismo ele falou eu sou Lúcifer o mais luminoso de todos os anjos do céu rebelei-me contra a vontade de Deus porque não quis sujeitar-me à majestade do Nazareno ficava-me muito bem estar sob o poder de Deus mas não queria estar abaixo do Nazareno que havia de nascer de uma mulher então eu disse ou me fazes como tu ou eu combaterei contra ti porque nunca me abaixarei nunca há um Deus que se torna carne humana e que assume traços humanos e corpo humano tá vendo por que ele caiu ele não quis se abaixar a nossa carne porque nós não somos espírito puro como ele e ele não aceitava eu sou melhor que eles eu não vou me prostar diante da carne humana diante de Jesus de Maria porque Deus vestiu carne humana e ele não queria se prostar diante de Jesus olha o que faz o orgulho outra vez enquanto ele intimava adora-o é o teu Deus foi ele quem te criou adora-o protestou foi encarnar em vós o que de mais asqueroso e humilhante poderia fazer só nós sabemos a repugnância que sentimos quando ele entrou naquelas carnes no outro dia enquanto eu orava nossa senhora ouvi-o protestar eu sou espírito puro por que não eu por que não espírito puro eu espírito puro por que não eu em vez daquela sim por que em por que ela e pouco depois acrescentou ela é ela é que ela é que é uma criatura não eu eu sou Deus e ela foi colocada acima de mim ele se achava Deus e não aceitava que Deus ia se encarnar no ser humano e que ia ter Maria como mãe por que teria de ser assim ele não é um negócio aqui a história do por que Jesus falou no livro do céu o por que nasceu no inferno aqui a prova por que porque a palavra dá vontade de nunca mais falar essa palavra mas é difícil a gente acaba falando sem querer olha ele falando por que teria de ser assim ele questionou a vontade de Deus ele devia aceitar ele não aceitou ele ficou questionando por que tem que ser assim por que tem que ser a carne humana e não a angélica por que que eles são menores que a gente e a gente e o senhor vai se vestir de carne humana por que por que por que e eu não quis não quis nunca me dobrarei a criatura aquela que foi criada para estar abaixo eu o espírito puro diante de Deus deviam adorar-me porque eles são menos que eu olha só até hoje ele quer ser adorado tem gente que adora o problema é esse aí agora da beleza a beleza de Maria ele falando no outro exorcismo proferiu as seguintes expressões ele vai falar da beleza dela não posso olhar para aqueles olhos não posso olhar não posso não se descrevem aquela beleza não se descreve ela é cheia de graça ela é santa é santa aquela é santa é santa ela tira minhas almas e começa a chorar olhar e olhar e olhar para a luminosidade de olhar de uma criança e vereis a pureza de Maria a pureza a pureza e o amor de Maria esta foi uma das raríssimas vezes que por entre contorções terríveis ele pronunciou o nome dela ele não pronuncia ele sempre fala aquela dessa vez ele falou outra vez com uma linguagem evidentemente metafórica porque ele não tem nem pele nem cérebro porque é espírito imaterial disse sempre que desce a esta terra quando ela desce nós mergulhamos ainda mais para baixo cada uma de suas lágrimas é um buraco na nossa pele cada um dos seus olhares é um rasgão no nosso cérebro cada um dos seus passos é o nosso fim estamos a procurar travá-la mas não conseguimos porque ela é mais poderosa do que nós o mal não tem nenhum poder sobre ela o mal não tem nenhum poder agora eu vou falar sobre a humildade de Maria primeiro ele vai primeiro o padre explica aqui uma explicação muito boa para o que é ser humilde não é humildade aos olhos humanos aos olhos do mundo não é ser pobre de bens materiais a linguagem bíblica humildade humilde é quem reconhece que deve tudo a Deus e espera tudo dele humilde é quem se põe numa atitude de total dependência de Deus confia só nele e não tem outro desejo nem encontra outro motivo de alegria que não seja procurar incessantemente Deus e fazer a sua vontade abraçada com amor e completa disponibilidade desde as fibras mais profundas do seu ser humilde deseja e aspira ser totalmente de Deus a humildade coincide com a pobreza em espírito de que Jesus fala nas bem-aventuranças felizes os pobres em espírito porque deles é o reino do céu é a pobreza não tanto como condição social mas como atitude interior de abandono confiante a onipotência de Deus e abertura incondicional aos seus projetos divinos Maria viveu a humildade tão intensamente como nenhuma outra criatura no mundo ela estava pronta ao mínimo aceno da vontade de Deus que acolheu em toda sua vida com seu sim contínuo e sem reservas professando-se a serva do Senhor eis a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra então é isso que é ser humilde não é aos olhos do mundo não é ser pobre é confiar em Deus é ao menor aceno de Deus você falar eis-me aqui Senhor faça-se em mim conforme a sua vontade é o filho da divina vontade que renuncia tudo ele descreveu aqui uma alma que vive a divina vontade busca incessantemente a Deus a sua alegria é Deus a sua vida é fazer a vontade de Deus ao menor aceno eis-me aqui Senhor o que é de mim exemplos extrais do exorcismo da humildade de Maria um dia gritando o demônio disse sabes como que ela me combate com a humildade ela sente-se ainda a última embora seja a primeira ela sente-se mais inútil embora seja a única útil a única necessária a todos vós a única necessária a todos vós presta atenção nessa frase imundos seres humanos vós sois a abjeção e ela sente-se maior abjeção que vós odeio a humildade e odeio todos aqueles que eu sou a começar por ela a sua humildade humilha-me mais do que o poder dele é o que o São Luís falou a inimizade entre os filhos ele odeia ele odeia a humildade e quem é humilde ele odeia toda a descendência dos humildes a humildade de Maria humilha mais ele do que o poder de Deus é o que o São Luís falou ele teme mais a Maria do que mesmo a própria Deus não porque Maria é mais poderosa mas porque ele odeia a humildade outras vezes disse a alma daquela resplende da sua humildade se fosseis humildes também de vós emanaria luz e todos velariam por isso devo convencer-vos a que sejais soberbos de modo que todos vejam negro do inferno em vez da luz do paraíso tá vendo se a gente for humilde como Maria nossa luz resplandece igual a dela e o que ele tem que fazer ensinar a gente a ser soberbo a não depender de Deus pra nada querer fazer nossa vontade querer viver sem Deus a não confiar em Deus a não depender de Deus e o que o filho da divina vontade faz? divina vontade reina na minha vontade o tempo todo Jesus vem fazer comigo esse ato eu não sei fazer nada sozinha eu confio em ti para tudo Jesus eu confio em vós Jesus é a nossa alegria a nossa razão de viver o filho da divina vontade massacra o demônio porque é por causa da humildade da dependência total de Deus pensa em Deus o dia inteiro fala com Deus o dia inteiro não consegue mais viver sem falar com Deus tem dificuldade de ficar longe de Deus de não pensar em Deus de não de estar fazendo tem dificuldade de estar no mundo tem dificuldade de ter que cumprir seus deveres sociais por exemplo se eu estiver aqui numa festa se meu marido disser nós vamos numa festa eu vou ter que ir mas eu vou ter dificuldade eu vou ficar lá na festa esses dias eu fui num restaurante mas eu ficava conversando com Jesus na minha na minha interior eu tenho dificuldade humildade de estar no mundo eu estou no mundo mas lá no meu interior eu não estou longe de Deus um segundo eu não consigo ele te prende o amor dele te prende e você não consegue isso é humildade eu não sabia que isso era humildade ainda bem aprendi hoje sempre que ela vos convence a renunciar a soberba vence uma batalha olha quantas batalhas a gente venceu que Maria venceu com nós sempre que Maria nos ensina nos 31 dias com Maria que ela ensina a renunciar a nossa vontade e confiar em Deus pra tudo imagina a batalha que ela vence meu Deus é incrível quando ela consegue que uma pessoa faz os 31 dias que festa que ela faz que alegria que ela fica eu consegui mais uma vitória renunciou a vontade tá aqui pai no seu trono mais uma filha que entregou sua vontade tá aqui ó ela me deu a vontade dela trancou no meu coração porque é isso que a gente faz não tem mais volta porque ela ela vai te ajudar vai derramar graça em você pra você conseguir perseverar nesse caminho Jesus vai vir Maria vai vir o céu inteiro vai te ajudar nunca ninguém como ela nunca nunca teve a atitude interior e profunda de humildade ao seu Deus nunca ninguém a quem quiser segui-la basta isto humildade a quem quiser segui-la nem por um instante ela deixou de ser tão estupidamente humilde não a suporto de modo nenhum não a suporto de modo nenhum ele fala em outro trecho que nem lá na cruz ela deixou de ser humilde ela está lá vendo o filho dela ser crucificado sangrando até a última gota e ela não deixou de ser humilde de confiar em Deus de fazer a vontade dele de aceitar tudo ela esmaga ele com isso o filho dela com o coração trespassado por uma lança e ela lá humilde humilde contemplando aquela cena chorando muito mas aceitando amando a vontade de Deus mesmo agora que foi coroada que é rainha e tem a sua volta anjos arcanjos serafins continua a ser a mais humilde de todas é muito lindo esse livro ele ensina muito pra gente apesar de ser o pai da mentira ele confessa por obediência a Deus porque ele é o pedido e ele está abaixo de Deus então quando o padre fala pra ele o poder sacerdotal fala confessa que Maria é isso fala de Maria ele fala não que ele queira mas ele fala pelo poder sacerdotal ele fala então é isso continuamos reunidos em nome do pai do filho do espírito santo amém fia-te e ele